Nesse curso gratuito você vai aprender passo a passo como criar seu primeiro aplicativo no AppGyver. Então prepara o café, desliga o celular e vem comigo porque esse conteúdo é de nível pago. Sem mais enrolação, saca só no app que você vai construir até o final dessa aula aqui. Bom, nesse treinamento a gente vai criar esse app aqui. É um app de gestão de tarefas que é perfeito pra gente começar a aprender no universo no code. Depois desse a gente vai dar os primeiros passos e vai ser mais fácil pra criar apps mais complexos como por exemplo um marketplace, um e-commerce, um delivery. Então esse é o exemplo perfeito pra gente começar no AppGyver. Eu quero mostrar um pouquinho das funcionalidades que a gente vai estar aprendendo. Primeiro que a gente vai conseguir criar novas tarefas no banco de dados. Por exemplo, a gente vai vir aqui e vamos ver estudar no code. Eu vou conseguir colocar o tipo, né, que é os estudos, a prioridade, 1 a 5 e vou criar a nova tarefa. Então vai ter também um aviso, criar tarefas sim. E nesse app de lista de tarefas ele vai direto pra parte de afazeres. Eu posso criar quantas tarefas eu quiser e depois todas vão dar um scroll aqui na horizontal. Depois também se eu quiser, quando eu tiver feito, eu vou dar o check pra falar se a tarefa foi realizada ou não. Então quando eu confirmar, essa tarefa vai pra baixo em tarefas realizadas. Olha só que irado. E além disso, se a gente quiser, eu posso vir aqui na tarefa. Quando eu clicar ela vai carregar todos os detalhes da tarefa. E eu posso editar ela ou deletar. Posso remover a tarefa do meu banco. Quando eu removo ela, volto pra cá e pronto, não tem mais nada visualizando. E se a gente quiser, só pra mostrar aqui, toda vez que a gente for atualizar uma tarefa, eu posso mudar aqui, comentar, criar aplicativo. Vamos colocar aqui, criar aplicativo, editar tarefa. Sim, dessa forma eu já fui lá e consegui atualizar a tarefa que estava lá no nosso banco de dados. Então aqui você vai ver toda a parte de design pra criar um aplicativo bem bonito aí, como esse. E toda a parte de interação com o banco de dados, de criar, conseguir visualizar, editar e deletar do banco de dados. Tudo isso com a parte teórica muito embasada e também com a parte prática pra você aprender passo a passo. Eu me chamo Matheus Castelo e bem-vindo ao NoCode Startup. Aqui no canal a gente ensina a criar aplicativos sem nenhum código. E antes de começar, eu queria deixar claro pra quem que é esse curso. Principalmente pra aquelas pessoas que querem criar aplicativos, sem precisar programar, é lógico, pra uso pessoal ou pra começar a comercializar eles. Criar aplicações, software, sistemas, pra outros clientes ganhar dinheiro com isso. E aqui nesse treinamento você vai aprender toda a parte iniciante de como criar um aplicativo com AppGyver e nenhuma linha de código. Além disso, aqui no NoCode Startup nós valorizamos muito o aprendizado por meio de projetos. Então nós não queremos ficar ensinando parte teórica ou funcionalidade específica. A gente gosta de mostrar um projeto e você vai aprendendo fazendo. Então eu recomendo fortemente que enquanto você ver esse vídeo aqui, pausa ele, vai fazendo, faz o cadraço comigo no AppGyver, começa a criar seu aplicativo, vai fazendo passo a passo que tá bem explicadinho e aí sim você vai conseguir aprender. Isso vai te dar base pra depois você conseguir criar aplicativos mais complexos e mais profissionais. Esse treinamento levou semanas pra ser elaborado. Então eu só peço em contrapartida você deixar o seu like pra ajudar esse conteúdo a chegar pra mais pessoas. Então sem mais enrolação, bora começar. Antes de ir pra prática, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ver nesse curso? Bom, primeiro a gente vai conhecer sobre o AppGyver, que é uma das ferramentas mais completas do mercado NoCode pra construir aplicativos mobile. Depois disso a gente vai entrar na ferramenta, fazer o cadastro e conhecer os componentes, conhecer um pouco mais de como é por dentro do AppGyver. Depois a gente vai pra nossa parte prática, que é criar nosso app de lista de tarefas. Tudo passo a passo, mão na massa. E aí a gente vai ver um pouco da teoria sobre como a gente pode fazer essa referência de design. Vamos criar a parte do design nas telas do AppGyver pra simular como é que seria a criação de um aplicativo. E depois a gente vai ver um pouco sobre o banco de dados, sobre as variáveis e como que a gente faz toda a parte inteligente por trás pro app funcionar de fato. E fazemos isso depois na prática com as operações em banco de dados. Então agora falando um pouco do AppGyver e do poder dessa ferramenta. O AppGyver é uma ferramenta NoCode pra gente construir aplicativos sem precisar programar, mas de uma forma que a gente também consiga escalar nossa tecnologia. E por que ele é muito bom? Primeiro porque ele possibilita a gente criar apps nativos robustos. Então depois pra gente publicar nas lojas oficiais, seja na Apple ou no Google Store. E a gente consegue ter auto-liberdade pra personalização. Então tanto na parte design como na parte inteligência por trás do nosso aplicativo, a gente consegue personalizar ele muito e adaptar de acordo com o nosso negócio. O que não é possível em outras ferramentas NoCode por conta de sua limitação na hora de você criar. Então a gente consegue criar projetos bem complexos com o AppGyver. Além disso, nas lógicas de negócio, que são por exemplo, como é que tá no slide, né? Ah, apareceu um evento aqui e o usuário ele deu um tap, que é encostar. Depois acionou aqui a autenticação do usuário atual. E depois acionou aqui pra ver se ele tá inscrito ou não. Então isso são processos de lógica de negócio que o AppGyver também é muito bom pra fazer esses fluxos. Além disso, essa ferramenta ela possibilita a integração com APIs. APIs nada mais são que eu conseguir conversar com outras ferramentas. Vamos supor que eu precise de um meio de pagamentos. Ah, eu vou ter que conversar com o PayPal ou com o Stripe. Ah, eu preciso de uma integração com o Correios. Ah, eu preciso conversar com outro sistema. Isso é por meio de APIs. E também o AppGyver ele consegue se conectar com outros bancos de dados externos. Então pra gente conseguir fazer essas operações. E o mais importante de tudo dessa ferramenta é que é 100% gratuita. A maioria das ferramentas, elas cobram em dólar, o que acaba ficando um pouco caro pra gente começar a iniciar o aprendizado. E no AppGyver é diferente porque a gente consegue aproveitar todas as funcionalidades, inclusive com APIs, sem precisar fazer nenhum pagamento. E isso tá garantido pela SAP, que comprou o AppGyver em 2021. É uma estratégia deles de disseminar a ferramenta no mercado e fomentar o uso do AppGyver nas comunidades no code. O AppGyver também é responsivo. Tudo que te fizer, ferramenta, vai funcionar não só pra mobile, né? Que é mobile first, mas também pra desktop, pra web, pra TV, pra tablet. Então a gente consegue ter esse grau de responsividade. Inclusive, em uma ferramenta só, a gente consegue publicar o mesmo app no Google Play e na App Store. E como já comentado, essa é mais ou menos a carinha do app que a gente vai construir. Nesse app a gente vai aprender toda a parte de planejamento UX e de design. Claro, de uma forma mais didática, né? Uma forma mais direta e simplificada. Vamos criar as telas e os componentes dentro da ferramenta. Pra conseguir dar os primeiros passos, entender como é que funciona. Pra conseguir fazer designs responsivos. Então é muito importante. Vamos fazer toda a interação com o banco de dados. Então como criar, editar, atualizar e deletar dados no nosso banco. E vamos entender de uma forma bem simplificada e didática como é que funcionam as variáveis no AppGyver. E como trabalhar com elas dentro da ferramenta. Então vamos lá pro site do AppGyver pra gente se cadastrar e começar a criar nosso app. Bom, eu entrei aqui no site do AppGyver. Se quiser depois dar uma olhadinha aqui nos projetos que já foram criados. Um pouco mais sobre as características do AppGyver. Quais são as funcionalidades. Sobre a responsividade. Se quiser, pode dar uma olhada aqui depois certinho, tá? Eu vou direto aqui pro cadastro. Então eu vou vir em login e sign up. E aqui a gente vai se cadastrar na ferramenta. Eu vou pular essa parte pro vídeo não ficar tão longo. Mas pode pausar, fazer seu cadastro, responder as perguntas ali. E vamos pra próxima tela do nosso app. Então depois de feito o nosso cadastro. Eu vou entrar aqui nessa tela e vou vir em create new. Que é criar um novo app. Vamos criar nosso app de lista de tarefas. App. Bom, essa daqui é a tela inicial do AppGyver. E vamos conhecer um pouquinho mais como ela funciona. Antes de começar, eu vou retirar essa barra roxa aqui. Na verdade é um tutorial do AppGyver. Se quiser dá pra ir seguindo. Pra ir aprendendo um pouco mais. Mas como a gente vai ver aqui durante o nosso curso. Não precisa. Então é só vir ali em cima. Em help. E clicar nesse checkbox aqui. Que a barra vai desaparecer. Tá bom? Certo. Vou voltar aqui pra tela. E vamos conhecer um pouco mais dessa ferramenta. Vindo aqui no canto. Nós temos os componentes. Que tem as imagens. Que é no caso ícones. Textos. Títulos. A imagem em si. Cards. Temos os componentes de formulário. Então botões. Inputs pra nosso formulário. Temos também de scroll. Container. Que a gente vai usar bastante pra organizar nossos componentes. Row. Que é colocar o nosso container de uma forma horizontal. Ou na vertical. E temos listas prontas aqui. Que são esses componentes principais do AppGyver. Beleza. Aqui em cima. Tem os componentes que eu posso salvar. Tem os componentes que eu posso instalar. Tudo dentro do Marketplace. Se eu clicar aqui. Vai abrir essa janela. Onde vai ter os componentes pra gente pesquisar. Que tem no Marketplace. Então tem cards prontos aqui. Se eu quiser. Posso clicar. Nesse. Imagem. Cards de imagem. Com. O título. Então. Tem a imagem. Tem a descrição. E tudo isso vem pronto. Eu vou lá e colo no meu app. Eu posso voltar aqui depois. E também tem os componentes de função. Processos. E os componentes também. De dados. Aqui. Você consegue organizar. Esses componentes. E baixar também. Pro seu Marketplace. E conseguir colocar no seu app. De uma forma mais facilitada. E não perder tanto tempo. Deixando o design do seu app pronto. Então aqui. A gente vê todos os componentes possíveis. Que a gente consegue instalar. Por enquanto. A gente não vai colocar nenhum. Eu vou dar o exit. Aqui em cima. Eu consigo mudar. A responsabilidade. Do meu aplicativo. Então eu consigo. Também ver ele. Em Android. Em Web. Como é que tá ficando. O meu app. Eu consigo ver ele. Em iPad. Pra ver também. Como é que ele vai ser mostrado. Em dispositivos iPads. Mas geralmente. A gente vai trabalhar com. Por exemplo. iPhone. Ou algum mobile. Já que é mobile first. Que a gente tá criando nossos projetos. Dei o zoom aqui. Vamos conhecer aqui em cima. E o iCanvas. É pra gente. Voltar pra tela inicial. Launch. É pra conseguir ver nosso aplicativo pronto. Na web. O tema. É pra gente ver as cores. O tema. Como é que tá ficando o nosso app. Navegação. É onde a gente vai. Colocar menu. Aquela parte da home. Pra gente clicar no nosso app. Data. É pra gente conectar. Banco de dados. Dados e integrações. E a autenticação. Pra também fazermos integrações. Em relação a login. A sign up. A log out. Então tudo a gente vai fazer aqui. Em autenticação. Vamos ver um por um. Certo. Aqui. A gente vai conseguir ver nosso app. Como que ele vai ficando na prática. Eu posso verificar. Como é que ele fica na parte web. Como também mobile. Ou Mac app. Ou inclusive. Na parte de TV. No Google Play pra TV. Aqui. Depois a gente vai instalar o nosso app. Pra aplicativo. Já já vamos instalar esse app. Pra ver como é que ele vai ficar em web. Eu vou clicar nesse botão. E aí ele vai abrir uma aba. Com meus aplicativos. Eu posso vir aqui em app. Lista de tarefas. E eu consigo ver. Como é que tá ficando o nosso app. Na prática. Essas barras aqui. São as barras que eu tinha falado. De menu lateral. Se eu quiser ver como tá ficando mobile. É só eu fazer o seguinte. Eu clico com o botão direito. E vou em inspecionar. Aqui nessa tela. A gente vai conseguir. Achar a opção pra celular. No meu já veio direto. Talvez a sua base esteja lateral. Ou aqui embaixo. É só você vir aqui no cantinho. Desse sistema aqui. Que é só pra. O Google. Ele mostra como é que tá ficando o seu site. Em relação a todo o código HTML. Eu venho aqui. E clico nesse botãozinho. Que é pra ele mudar. Em relação ao app. Pra mobile. Então dessa forma. A gente consegue ver aos poucos. Como é que tá ficando o nosso app. E ir testando ele. De forma prática. Talvez a gente não use tanto. Aqui essa parte. A gente vai usar mais no aplicativo. Que a gente vai conseguir ver. Se o app tá ficando legal ou não. Direto no celular. Que aí fica mais responsível. E fica bem mais bacana. Vamos voltar lá. Então voltando aqui. Vou clicar em o iCanvas. Indo pra direita. Nós temos essa visualização. Que é em view. E variáveis. View é a parte. Do front-end. Como a gente vai ver. O nosso aplicativo. Em variáveis. Se eu clicar aqui. Nós vamos ter os tipos de variáveis. Que são as variáveis de aplicativo. As variáveis de página. Os parâmetros de página. E as variáveis de dados. Certo? Depois eu vou explicar a cada uma. Como é que funciona. Pra ficar claro aí. Como a gente vai trabalhar. Dentro do nosso app. Vou voltar. Depois a gente vai ver essa parte. Aqui em cima. Temos as propriedades do componente. Se eu clicar pra fora. Vai ser as propriedades da própria tela. Se eu clicar por exemplo. No texto. Vai ser as propriedades desse componente. Então eu consigo falar. Qual é o conteúdo. Desse componente. Qual que é o número de linhas. No caso do texto. Se ele é selecionável ou não. Se ele vai repetir ou não. E aqui tem algumas propriedades avançadas. Além disso. A gente consegue ver o estilo. De cada componente. Então como eu cliquei no texto. Ele vai mostrar várias formas. De a gente modificar esse texto. E conseguir aplicar da melhor forma que a gente quer. Então aqui seria mais a parte. De design. Do componente em si. Então cores. Tamanhos. E outros detalhes dessa forma. Em layout. A gente vai falar. Como que o componente. Onde que ele está. E quais são os espaçamentos dele. Então temos o espaçamento acima. O espaçamento abaixo. E espaçamentos nas laterais. Além disso. Temos os layouts. Para falar se o texto está ficando alinhado. No meio. Na esquerda. Parte aqui para falar da largura. E da altura. Dessa forma. Desse componente. No caso. Você consegue colocar o componente. Para ele. Crescer de acordo com o tamanho da tela. Você consegue falar para o componente. Se encaixar. De acordo com a tela também. Deixar exato. Em relação ao tamanho. Mais com o pics. Eu uso bastante isso aqui. Ele é personalizado. Customizado. E tem um avançado também. A gente vai passando aos poucos. Para entender como é que funciona. E por último. Temos a posição. Desse componente. Então. Onde que ele vai estar alinhado. E se ele vai ter. Um espaçamento a mais. Ou não. Se ele está em cima de outro componente. Ou não. Depois a gente vai entender um pouco mais na prática. Quando a gente for criar a nossa tela. Aqui onde está em uma imagem. Deixa eu tirar um pouco ela. Temos a parte tree. Ele basicamente vai organizar. Como é que vai estar esses componentes. Isso aqui vai ser bem útil. Para depois a gente ir organizando. Em relação aos containers. Que a gente vai colocar componente. Dentro de componente. Então. A gente vai se orientando por aqui. Que no caso. A gente só tem o título. E o texto. E por último. Temos a lógica. Que é uma parte muito forte. Do AppGyver. Bom. Aqui na lógica. Nós temos os fluxos. De lógica do AppGyver. Então. Por exemplo. Navegação. Quer dizer o que? Quando a gente. Por exemplo. Clicar no componente. Eu posso vir aqui. E dizer para ele abrir uma página. Eu vim aqui. Jogo a lógica. E eu conecto um com o outro. Olha como é fácil. Então. Quando a pessoa. Clicar em determinado botão. Né. Componente Tap. Eu quero que abra outra página. E assim. A gente consegue criar. Toda a inteligência. Do nosso aplicativo. E todos os fluxos. E automatizações. Então. Para a gente entender um pouco mais. Tem a navegação. Tem para variáveis. Que é para determinar valores. Para diferentes variáveis. Nosso app. A gente vai trabalhar muito com isso. Ao longo do nosso. Nosso aplicativo. Tem os avisos. Né. Então. Alertas. Confirmações. Que eu posso colocar. Tem o spinner. Tem o de dados. Que também é um dos mais importantes. Que a gente coloca dados. Que é. Criar. Criar novos registros. Podemos coletar novos registros. Tudo para a gente conseguir interagir. Com o nosso banco de dados. Também tem relação ao dispositivo. Então. Isso é muito bom. Do AppGarver. Que ele está conectado com o dispositivo. Então. A gente consegue. Tirar foto. Ver onde que está. A nossa localização. E várias outras. Formas aí. De a gente conseguir. Interagir com o nosso dispositivo. Tem também condições. E outros avançados. Inclusive. Se precisar. A gente pode também. Usar código. Para situações muito complexas. Em que a gente pode colocar. Até um JavaScript. Então. Mesma lógica. De cima. Tem a parte do. By me. Que é. Os meus. Os meus fluxos. E tem os instalados. Que eu posso instalar também. Pelo Marketplace. Agora. Eu conectei meu celular. Porque a gente vai baixar o aplicativo do AppGarver. Para fazer nossos testes. Direto no celular. Como eu tinha falado. A gente pode testar aqui em Launch. E a gente consegue ver. Pelo portal. Como é que está ficando o nosso app. Ou. A gente pode baixar o aplicativo. Está aqui no meu celular. Pode ir na App Store. Ou no Google Play. E procura por. SAP AppGarver. Que é esse app aqui. Tá. Eu vou abrir ele. Quando abrir. Vai aparecer. Esse. Escanear. QR Code. Então. Sem muito segredo. É só clicar aqui. Nesse QR Code. Que a gente tem nessa. Nessa tela. Pode clicar. Que vai aparecer o QR Code. E apontar para o computador. E escanear. Então. Eu vim aqui. Scaneei. E ele já loga. No nosso aplicativo. AppGarver. E a gente consegue ver. Todos os apps aqui. Se eu clicar aqui. No app de lista de tarefas. Ele vai abrir meu app. E vai mostrar. Exatamente. Como é que está ficando. Para a gente ver nosso app. E não ter nenhum erro. De acordo com a visualização. Então. Vai ser bem útil. E a gente vai acompanhar toda a aula. Fazendo esse processo aqui. E vendo como é que está ficando. Nosso app. No celular. E antes de começar. A construir nossas telas. Direto no AppGarver. Vamos trocar uma ideia. Bem rapidinho. Sobre design. E como que a gente pode fazer. Esse fluxo de telas. E o que vai ter no nosso app. Beleza. Então. Sobre o design do nosso app. Sempre que você for elaborar um aplicativo. Ou você está. Elaborando um software. Um sistema. É muito interessante. Você pegar algumas referências. Normalmente. Quando a gente sai criando. Com ideia só na nossa cabeça. Tende a não ficar tão bom. Então é muito interessante. Selecionar ideias e projetos. De aplicativos reais. E com referências muito boas. Para depois você juntar. E conseguir fazer o teu. Esse trabalho. O melhor. Quando é feito por um designer. Um profissional. Dessa área. Como aqui a gente está sendo bem didático. E estamos organizando. Cada etapa do aplicativo. Eu peguei algumas referências. Só para ter uma ideia. De como ficaria o nosso app. Para não ficar tão. Bruto. Assim. Tão. Sem cores. Sem vida. Para a gente criar o nosso. Peguei algumas referências. É claro que a gente vai fazer um app. Tem muito elaborado agora. Porque senão não daria tempo. Mas foi bom para eu ter uma ideia. Do que eu poderia colocar no meu app. E a partir daí. Eu comecei a criar as telas. Do nosso aplicativo. Então eu fui pensando. Que tá. O que vai ter na nossa tela. Do aplicativo de tarefas. Bom. Vai ter a home. Onde a pessoa vai conseguir. Visualizar as tarefas. Ela também vai conseguir. Criar uma nova tarefa. Uma nova task. Para poder fazer. E também. Quando ela clicar em uma tarefa na home. Eu quero que abra. Uma outra tela. Para ela conseguir editar. Ou deletar. Então vai ser bem simples. Mas a partir daí. A gente já sabe exatamente. Quais telas que a gente tem que desenvolver. Então a gente sempre tem que pensar. Pela visão do usuário. E como que ele vai enxergar esse app. E o que que ele precisa resolver. No nosso caso. Vamos supor aí. Que o Matheus. Ele quer. Algum app para se organizar na vida. E conseguir controlar suas tarefas. De acordo com as prioridades. De acordo com os temas das tarefas. Então essas três telas aqui. Estão de bom tamanho. Para o nosso app. E vai facilitar muito. Na hora da gente pensar. Em toda inteligência por trás. No back-end. A partir daí. Eu fiz um esboço. Você pode desenhar. Como vai ficar a sua tela. Seja no papel. Ou pode usar sistemas. Como por exemplo. O Figma. Que é muito bom. Nesse caso aqui. Eu usei o Miro. Que é um software. Um pouco mais geral. Mas também cumpriu com o seu objetivo. E dentro dele. Eu comecei a pensar. O que que teria de componente. Para na hora que a gente for construir. No appGyver. A gente não precisa ficar pensando. E como vai ser. A gente só copia. E tenta construir. O elemento lá. Então aqui. Eu pensei aqui na home. A pessoa. O usuário. Para conseguir criar nova tarefa. Vai conseguir visualizar. E aí. De uma forma aí. De cards. Que eu coloquei. Que a gente vai organizar isso em containers. A fazeres e feito. Então quando ela fizer uma tarefa. E daqui. Check. Eu quero que vá para baixo. E feito. Quando ela clicar nessa tarefa. Eu quero que abre lá. A tela 3. Que é para mostrar. Qual que é essa tarefa. Selecionada. Qual que é a prioridade dela. E se ela quiser editar ou deletar. Seria por essa tela 3. E pela tela 2. Eu quero que ela consiga criar uma nova tarefa. Então basicamente é isso. O nosso app. É o mais simples. Mas só de fazer. Esse fluxo de telas. Referências. E os desenhos. Já fica muito mais fácil. A gente começar. Beleza. Agora a gente vai para o appGyver. Vamos direto na ferramenta. E começar a construir nossas telas. Mão na massa. Pega seu PC. Espero que você já tenha feito o cadastro. E vão fazendo junto comigo. Voltando aqui para o appGyver. A gente vai começar a fazer nossas telas. Então eu tenho uma referência aqui. De como tem que ficar. Vamos fazer primeiro a tela 1. Que vai ser a home. Para nomear uma tela. É só clicar para fora da página. E vem aqui. Page name. Então aqui vai ser a home. Se quiser dá para colocar uma descrição. No caso não precisa. Vamos. Deletar isso aqui por enquanto. Tá? Certo. Primeiro eu vou fazer essa parte de cima. Essa parte que vai ter o usuário. E o nome ali. Dando uma breve introdução ao usuário. Bom. Como eu quero utilizar um elemento do lado do outro. Eu vou utilizar nesse caso a row. Que eu vou jogar a row para cá. E pode ver que já divide em containers. Então se a gente vir aqui embaixo. No tree. A gente pode ver que é row. Que é uma linha. Tá? Ela vai ter a célula 1. E vai ter a célula 2. Então eu consigo colocar coisas dentro dessa célula. Fica mais fácil da gente se organizar. Né? Primeiro eu vou colocar na célula 1. A imagem de perfil. Da pessoa que está entrando. Coloca a imagem aqui. E vou colocar um texto. Né? Que é um texto de boas vindas. Certo? E nesse texto vai estar. Seja bem vindo. Aqui no conteúdo. Seja bem vindo. Nessa imagem. Eu vou colocar uma imagem de perfil. A gente pode colocar tanto um link aqui na imagem. Ou a gente pode carregar uma nova imagem. Eu vou vir aqui. E vou clicar para carregar uma imagem. E mais. Pegar uma imagem do meu computador. No caso eu vou usar a imagem do Bobinho. Que é o meu cachorro. E ele sempre vai ser exemplo aqui nas aulas. Eu vou colocar a imagem do Bob. Que vai ser. Caso o Bob esteja usando o aplicativo. Né? Como é que vai. Como é que ele vai ver. Então eu vou colocar o perfil dele. Então já temos o Bobinho aqui. Agora eu vou estruturar um pouco essa imagem. Para ela ficar menorzinha. E mais quadrada. Então eu vou vir aqui em layout. Agora. Quando eu quero limitar. Qual que vai ser o comprimento. E a altura dessa imagem. Eu posso vir aqui. E vou vir em. Exact size. Eu vou colocar em custom. E aqui em custom. Eu vou deixar um tamanho específico. Então eu vou clicar aqui. E vou colocar set width. Qual que vai ser o tamanho do meu comprimento. Posso vir em alguns. Tipos de layout. Que ele coloca aqui. Tipos padrões de espaçamento. Então tem os. Espaçamentos para componentes. Espaçamentos para página. Ou eu posso colocar um. Pixel por pixel aqui. Se quiser também. Uma porcentagem na página. Assim sempre. Ele vai ser expulsivo. No caso. Eu vou colocar em pixel. Vou colocar 50. Tá. 50 pixels. E aqui em altura também. Set height. E vou colocar. 50. Então a minha imagem. Agora ela fica 50 por 50. Olha como é que está ficando. Imagem do Bobinho. Vamos deixar agora a imagem redonda. Vou vir aqui em estilo. Style. Se eu clico nessa flechinha. Eu consigo começar a editar a imagem. Então eu vou vir aqui em editar. E daí a gente pode editar. Tanto em relação a imagem. Aqui tem o tipo né. Como que ela vai ficar enquadrada. Os efeitos. A borda. A forma. Que é o shape. Se quiser fazer alguma edição na imagem. Aqui a parte mais avançada. Ó. Opacidade. Se ele está visível ou não. Então eu vou vir aqui em. Vamos ver. Deixa eu fechar tudo aqui. Vou vir em shape. Aí ele fala aqui ó. Corner radius. Que é para eu deixar ela arredondada ou não. Eu vou deixar. Fully round. Que é totalmente arredondado. Certo. Vamos ver ó. Está a imagem do Bobinho aqui já. Totalmente arredondada. Vou salvar. Já salvo. A partir do momento que eu salvo. O meu appgiver ele já vai atualizando né. Se eu atualizar o celular aqui. Ele já carrega ó. E já vai mostrando como é que está ficando o nosso app. Então está ali ó. Bobinho. Seja bem vindo. Vou mudar aqui esse texto. Vou vir em propriedades do texto. Cliquei nele. E vou colocar. Seja bem vindo. Bobinho. Vocês podem colocar a imagem que quiserem. O texto que quiserem também. É até bom para ir mexendo e mudando. Eu só recomendo aqui que seja uma imagem quadrada. Para ela ficar bem certinha aqui dessa forma. Agora eu vou mexer no espaçamento aqui. Para ficar tudo alinhado né. Vamos vir em row. Vou clicar aqui ó. No meu tree né. Que é minha árvore de elementos. Vou ir lá em layout. E aqui ó. A gente consegue. Quando o componente é nesse formato de linha. De row. A gente consegue colocar mais células ó. Está vendo que ele colocou mais uma aqui. Conseguimos colocar mais. Ou deixar duas apenas né. Opa. Podemos deixar os componentes alinhados. Então vou colocar aqui no meio. Para ele alinhar o componente. Em relação a proporção. Nós podemos clicar aqui ó. Ele vai mostrar uma proporção que a gente pode colocar. A gente pode colocar tanto em proporção. Em relação ao valor. Ou em pixel. Então vou colocar em pixel aqui ó. Está em zero. Tá. Por isso que o bobinho sumiu. Eu vou aumentar aqui a proporção. Da parte da esquerda. Está vendo ó. A esquerda vai ter três pixels. Então em esquerda. A gente já sabe que tem que ter. Cinquenta. Que é o valor do bobinho. Então aqui está certinho. Ao invés de cinquenta. Eu vou deixar um pouco maior. Só para. Ter um espaço. Entre. A foto do bobinho. E o texto. Beleza. Certinho agora. Agora. Seja bem-vindo bobinho. Vamos salvar aqui. Para ver como está ficando. Então ele ainda não alinhou. O nosso texto ali em cima. Então sempre é bom a gente testar no app direto. Porque às vezes acontece esses. Mini bugs. Vamos dar. Vamos dar uma olhada aqui. Como a gente pode alinhar. Porque ele ainda está para cima né. Deixa eu vir aqui em. Enroll. Eu cliquei né. Vou dar uma olhada aqui nos passamentos. Está tudo certo. Está alinhado. O layout também. Não é. Comprimento na altura. Na posição. Vamos ver a posição. Alinhar. Vamos colocar alinhar ao meio. Então aqui. Já está alinhado né. Eu acho que aqui. Na célula. Célula 2. Vamos vir. Se eu ir para baixo. Ó. Cliquei na célula. E tem também. Se conseguir alinhar os componentes. Tanto para a esquerda. Como no meio. Como para a direita. Então aqui já está alinhado. Vou clicar para alinhar os componentes justificados ao meio. Vamos ver se agora funciona. E vou salvar. Aí. Agora está tudo alinhado. Está feito primeiro a nossa parte. Da foto de perfil. E da mensagem de boas vindas. Para o bobinho né. Vamos fazer agora as outras partes. Então a gente tem que colocar o título da task. O botão. E depois os cards. Vou colocar o título né. Em aqui o título. Aqui. Vou vir em cima em propriedades do título. E colocar. Tarefas. Deixa eu ver como é que eu coloquei. Coloquei só task né. Ao invés de task. Vou escrever tarefa. Vou colocar um espaçamento em cima. No espaçamento. Eu posso vir tanto aqui ó. Se eu clicar em tarefa. E envio um espaçamento. Eu lembro que tem espaçamento acima. Espaçamento embaixo. Nas laterais. Ou eu posso colocar um próprio container. Para dar esse espaço. Colocar um container aqui ó. Joguei. Posso vir aqui embaixo na árvore. E jogar para cima. E aí ele vai dar um espaçamento aí. E vai ficar nosso aplicativo. Vou salvar. Então aqui vai ter um botão né. Para criar uma nova tarefa. Vou colocar o botão. Aqui nos formulários. Em propriedades. Vou vir em escrever. Nova tarefa. Então quando ele clicar nesse botão. Vai abrir a página. Para criar a nova tarefa. E aí vamos ter outros títulos aqui né. Que vai ser das. Dos afazeres. Afazeres. E embaixo desses afazeres. Vai ter os. Os cards né. Os cards que a gente vai fazer. Para isso. Eu vou colocar um scroll view. Por que? Esse card aqui ó. Lembra que eu quero que ele seja arrastado. Para os lados. Para ficar bem legal nosso app. Então vai ser um scroll. Cada bloco desse. A gente organiza no AppGyver. E também vários outros sistemas. De criação. De aplicativos. Inclusive em criação de sites. A gente usa containers tá. Então vamos colocar um container aqui ó. Não dá para ver né. Mas aqui embaixo ó. Sempre se organize por aqui. Então vou fechar. Célula 1. Célula 2. Container 1. Que é só o espaçamento né. Aí o botão. Aqui embaixo né. Vai ter o container. Dentro do scroll view. E aqui nesse container. Vou vir em estilo. E vou mudar o estilo dele ó. Vou deixar esse estilo de card. Vamos ver como é que fica. Então ó. Já tá ficando um pouco mais organizado. Nosso. Nosso container. Aqui em container. Eu vou começar a editar ele tá. E vou vir aqui em layout. E vou vir. Para deixar ele com os comprimentos fixos né. Vou vir aqui em custom. Vou deixar set. Ó set width. Colocar aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos testando. 160. 150. 150. 150. 150. 150 tá legal hein. Vamos colocar aqui. 130. Colocar 155. Agora eu vou copiar. O meu container. Para ver como é que tá ficando ó. Vou aqui nesse duplicate. E ele arrastou. O container para baixo. Quer dizer que meu scroll. Ele tá para baixo. Vamos ver aqui em scroll. Vou clicar no scroll view ó. Aqui no tree. E aí. Aqui em propriedade do scroll. Tem aqui ó. Scroll na horizontal. Eu vou falar sim. É na horizontal. Vamos ver como é que vai ficar agora. As outras coisas aqui ó. Deixa eu usar o vertical scroll indicator. Não precisa mostrar. Deixa eu usar o horizontal scroll. Não precisa mostrar o scroll né. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui no meu app. Ele já vai colocar os nossos containers. Um do lado do outro. Aqui às vezes pode dar um bugzinho né. Ele tá colocando para baixo né. Para vertical. Mas na verdade é para horizontal. Mas no app ele vai mostrar certo. Então. O que a gente precisa fazer aqui. No nosso app. É dar um espaçamento. Entre os containers que faltou. Vou vir aqui ó. Clicar no container. Eu vou escolher esse daqui por enquanto. Vou clicar nesse daqui. Vou vir em layout. E vou dar um espaçamento aí. Na direita. Para ficar um pouco mais. Visualmente bonito né. E não ficar tão colado. Espaçamento na direita. Vamos colocar. 4. 8. Vamos colocar 12. Que tá bom. Vai. 12. E daí agora sim. Eu vou copiar. Copiar 3 aqui. Para a gente ver como é que tá ficando. Vou salvar. E aqui no meu app. Ele já atualiza né. Talvez esteja um pouco clarinho aí. Mas ó. Meus containers estão do lado do outro. E com o dedo. Eu posso arrastar para a direita. Então tá funcionando o meu scroll. Agora eu vou colocar as informações dentro do nosso container. Sempre é bom a gente organizar. Tudo. Container dentro de container. Que aí fica tudo mais organizado. Fica mais fácil para a gente ter. Melhor personalização no nosso app. Vou dar uma olhada como é que tem que ficar. Então vai ter o tipo da task. O nome. E a prioridade. Vou vir aqui então e colocar. Vim aqui em cima. Vou excluir estes daqui por enquanto tá. Depois eu. A gente vai copiar e colar. Então aqui no nosso container. Vou colocar um texto para dentro do container. Vou vir no estilo desse texto. E agora eu vou deixar ele menorzinho né. Senão vai ficar muito grande. Vamos colocar este daqui ó. Para ver como é que fica. Se é o menor ainda. Vou vir aqui na flechinha. Tipografia. Texto. Vou colocar S. Que é o small. Tá. E aí vou colocar um outro texto embaixo. Vou arrastar o texto para cá. Aqui eu vou pegar este texto. E vou deixar ele bem menor né. Vou clicar nele. Vou vir aqui embaixo em. Vou pegar o menor que tiver. Vamos ver. Peguei este último aqui. Este último label. E vou colocar ele ali em cima ó. Posso ir pelo tree. E arrastar ele para cima. Do 2. Certo. Além disso eu vou tirar o espaçamento entre ele. Vim aqui. Layout. Espaçamento ó. Bottom gap. Clicar aqui. Vou colocar. 2. Será que fica bom? Vou deixar um. Em propriedades. Eu vou escrever mais ou menos o que vai estar escrito aqui. Eu quero o tipo. Daquela tarefa. Então vai ser por exemplo. Aqui vai ser o tipo. Né. Que é. Como se fosse a categoria. Estudos. E aqui embaixo vai ser. O nome da tarefa em si. No caso. Vou colocar um exemplo. Vai ser estudar. No code. Certo. Vamos colocar também a prioridade aqui em cima. Que é um outro texto. Na verdade. Vou copiar esse daqui ó. Vou copiar. E no de cima. Vou colocar aqui um. Um exemplo de prioridade. Eu vou deixar uma prioridade de 1 a 5. Como se fosse 0 a 1. Menor prioridade. E 5 de maior prioridade. Então aqui é 5. Né. Maior prioridade. E vou alinhar ela à direita. Vou vir aqui ó. Em layout. Layout. Alinhamento do texto. À direita. Tá. Em estilo. Vou clicar na flechinha aqui. Vou editar. Em vez de cor neutra. Eu vou deixar um. Um pouco mais escuro né. Esse preto. Vou salvar. E ó. Como é que tá ficando o nosso app. Ali. Ali do lado. Vou dar uma olhada. Pra ver se estamos indo bem. E além disso. Eu também quero. Um ícone né. Vou clicar nesse ícone. E falar se a tarefa foi feita ou não. Vamos colocar esse ícone aqui embaixo. Pra isso. Antes. Eu vou colocar um container. Vou colocar um container aqui embaixo. Nesse container. Eu vou colocar dois ícones. Vou vir aqui. Arrastar. Meu ícone. Vim em propriedades. Um vai ser o ícone. Um ícone de check. Pra eu falar que foi feito. E o outro vai ser o ícone de um lixinho. Pra eu deletar a tarefa se eu quiser. Então. Eu posso clicar em ícone. Clicar aqui em tipo de ícone ó. Aí já aparece as opções. Vamos colocar o check. Vou vir aqui ó. VV check. Esse daqui tá legal. Ó. Estilo. Se eu colocar aqui no secundário. Ele tem cores diferentes. Vou colocar o secundário. E vou copiar ele. Tá vendo que ele foi pra baixo? Isso é muito importante. Porque no container. Se eu vim aqui. Clicar nesse container. Container 3. E aí. Em containers. Você consegue colocar componentes. Pra se organizar eles. E você consegue falar assim ó. Os componentes que estiverem dentro desse container. Eles tem que ir na horizontal. Ou na vertical. Você que decide isso. Eu vou vir aqui em layout do container. Em layout. Eu vou falar que eu quero que os componentes. Eles se alinhem na horizontal. E não na vertical. Agora tá certo. Vou salvar. Vai aparecer meus ícones ali. O segundo ícone. Vai ser. Um lixinho né. Vou colocar aqui ó. Trash. Aparece o lixinho. Vou deixar o lixinho preenchido. E vou salvar. Eu vou arrastar os dois pra direita. Pra ficar um pouco mais organizado. Então em container. Se eu clicar no meu container 3. Posso vir aqui em layout. Então aqui eles já estão alinhados. Geralmente eu deixo alinhado. É. Ao centro né. E aqui ó. Posso arrastar todos pra direita. Ó. Já arrastou. Vou salvar. Eu vou deixar eles um pouco mais perto. Porque tá meio afastado. Tá vendo que tem um espaçamento pequenininho. Deixar um pouquinho mais afastado. Deixar quatro. Oito. Toda essa parte de espaçamento. De componentes. É interessante. Depois fazer um trabalho mais profissional. Justamente porque é um toque na tela né. Aqui a gente. A objetiva é mais didática. Talvez os componentes estejam um pouco juntos. Mais a gente já consegue ter uma noção geral. Como é que vai ficar nosso app. Vou atualizar ele aqui ó. Tá os dois ali. Pra baixo. E aqui no meu container. Eu vou arrastar um pouco mais pra baixo. Esses ícones. Tá. Pra ficar um pouco mais. Fica diferente ali o espaçamento. Então em top gap. Vou aumentar aqui ó. Eles começam aí pra baixo. Vou deixar eles bem pro canto. Vou colocar aqui 35 pixels. 36. 32. Aí ó. Tá ficando legal já o nosso app hein. Então vai ter o tipo da atividade né. Que é estudos. Qual que é o nome da atividade. Estudar no code. E a prioridade né. Que é muito importante. E aqui quando ele clicar no check. Vai dar o check pra ir pra baixo né. Das tarefas realizadas. E no lixinho. Vamos deletar a tarefa. Que vai tá aqui. E uma coisa que faltou aqui. Pra ficar um pouco mais organizado nosso app visualmente. É colocar um padding. Que é um espaçamento interno. Então a gente vai vir aqui no scroll. Tá vendo que o container tá muito grudado. Dentro do quadrado do scroll. Que também é um container. Vou vir aqui na flechinha. E daí a gente tem o padding. Que é um espaçamento pra dentro. E ó. Se eu colocar pixel. Vamos deixar um 8. Ele vai dar um espaço ali. Espaço aqui. 8 pra direita. 8 pra esquerda. 8 pra cima. E esse 8. Pra baixo. Agora já fica mais organizado. Nosso container ó. Até dá pra ver um pouco mais a sombra dele. Que é um. É um dos efeitos que nosso card tem. Tá. Agora sim eu consigo vir no container. Copiar. Vou copiar 3 cards aqui pra baixo. Pra ver como é que vai ficar. No nosso app. E vou vir um app aqui. Pra ver como é que tá ficando ó. A gente já consegue ver os containers. Todos alinhados. Nas nossas tasks. Então quando a gente criar uma nova tarefa. Ela vem e vem e aparece aqui. E depois. Essa tarefa. Quando a gente der ok. No check. Ela vai ir pra baixo. Que é a lista dos feitos. Como tá aqui no nosso fluxo de tela. Dos feitos. Vamos vir aqui então. Eu vou só deixar um pouco mais. Próximo né. Esse container aqui. Do scroll. Tá vendo o espaçamento acima. Vou diminuir um pouco mais. Pra ele ficar próximo ao título. Vou deixar em 4. Aqui em afazeres no texto. Vou aumentar um pouco mais. O espaçamento. Pra cima. Ele separar um pouco ali. Da parte de cima. Deixar em 28. Vou salvar. E agora eu vou vir aqui. Eu vou fechar. Então tem meu título. E meu scroll. Eu vou colocar os dois. Num container só. Só por questões de organização. Colocar aqui. Virou container 8 né. E aí eu vou pegar o título. E o scroll. E colocar. Pra dentro. Já vão entender. Por que que eu tô fazendo isso. Vou salvar. Agora eu vou vir aqui no meu container. E vou duplicar o container inteiro. Então já que o feito vai ser duplicado. Só vou copiar e colar. E vai repetir. Todo o nosso container né. Então se eu salvar aqui. Agora a gente vai ter. Uma nova linha. Que a gente fez aí de forma rápida. Então às vezes é difícil fazer o primeiro. Mas depois começa a fluir melhor né. Vem aqui embaixo. Aqui ao invés de afazeres. Agora vai ser. Tarefas feitas né. Tem propriedades. Vai ser. Tarefas realizadas. Pra mudar um pouco. Vou tirar um aqui. Só pra ficar diferente. Vamos dar uma olhada então. Como é que tá ficando o nosso app. Olha só. Tá ficando profissa. Nosso app de tarefas hein. Tem as atividades aqui. Tem as tarefas realizadas. Eu vou conseguir dar o check depois. Quando eu clicar na tarefa. Eu vou ver os detalhes dela. Se eu clicar em nova tarefa. Eu também vou para a página. De criar uma nova. Então tá ficando ó. Muito bonito. Bem organizado. Dá um pouquinho mais de trabalho. Essa parte design inicial. E depois a gente vai ajeitando. E consegue copiar esses elementos. E começa ficando mais fluido. Essa parte de construção do aplicativo. Algo que eu quero mudar aqui. É a cor. Então eu vou clicar aqui. Nessa cor da nova tarefa. Vou vir aqui em editar. E nessa cor padrão da AppGyver. Vou vir aqui em nova palheta. E eu vou deixar esse azul um pouco mais escuro. Para ele ficar um pouco mais. Um pouco mais azul marinho né. Vamos ver se esse daqui tá legal hein. Fica aqui azul marinho. Nova cor. Vamos ver como é que fica. Ó já ficou mais bonito hein. Gostei desse azul. Vamos atualizar. Para ver como é que fica o botão. Tá ficando legal. Eu vou atualizar já. Também a navegação ali. Só para seguir o padrão. Então é só vir aqui em cima. Em navegação. E se a gente clicar aqui. Os dois estão habilitados né. A parte de cima que tá escrito home. E também a navegação. Vou clicar nesse. E ao invés de empty page. Vou escrever home. Então aqui é home. E a cor. Podemos vir aqui em theme. Em tema. A gente vem em variáveis do tema. E vamos em navegação. Então tá esse azul. Vou trocar para o nosso novo. Deixa eu pegar a cor dele aqui. Deixa eu voltar. Qual que é a cor desse azul marinho. Se eu clicar aqui ó. Em nova palheta. Tá aqui ó. Vou copiar essa cor. Com o comando de C. Control C. Vim aqui em tema. E ao invés desse azul. Vamos dar o control V aqui. Tá. E eu vou salvar. Então ele já atualizou as cores. Do nosso app. Agora vamos vir em. De novo. Voltar aqui na tela inicial. Quando quiser voltar. É só clicar de volta aqui. O que eu quero fazer. Só para ficar bem organizado. Eu quero organizar. Essa parte do tree. E deixar os nomes. Dos componentes. Para a gente não se perder aqui depois. Isso vai ajudar bastante. Ao longo. Do desenvolvimento do aplicativo. Então. Aonde tá. Row. Vou vir em propriedades. E tem a propriedades avançadas. Consigo deixar ele visível. Ou não. Eu consigo colocar o nome dele aqui. Tá. Então vai ser aqui. Vai ser a. Foto. Perfil. Mais. Boas vindas. Você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar só alguns nomes. Para. Ficar mais organizado. Então eu vou vir aqui. No espaçamento. Que temos. Ao invés de container 1. Vai ser o. Espaçamento. Isso vai ajudar bastante a gente. A se achar. E aqui vai ser. Aqui a gente tem que colocar no container. Né. Para ficar organizado. Vou colocar um container aqui no meio. Vou vir em propriedades avançadas. Aqui. Vai ser. Nova tarefa. Então vou colocar esses dois componentes para dentro. Titulo 1 e o botão 1. Ó. Já está ficando organizado. Container 8. O que que ele é? Ele é das tarefas. Dos afazeres. Então afazeres. Afazeres. E aqui. Aqui não vou mexer não. Ó. Afazeres. E o 9 vai ser. Tarefas feitas. Né. Tarefas feitas. Vou salvar. Então dessa forma a gente tem todo organizado o nosso layout aqui né. A gente sabe que tem a falta de perfil. E depois tem espaçamento. Nova tarefas. Tarefas feitas. Fica melhor até depois se a gente quiser copiar e colar. Para alguma nova tela. Tela da home está pronta. Agora o que a gente vai fazer é criar as outras duas telas. De uma forma um pouco mais rápida. A home era a que dava mais trabalho. Vou clicar aqui em home. Ele abre essa parte aqui. E vou adicionar nova página. Agora eu vou colocar a página de nova tarefa. Vou deletar aqui. E vou copiar alguns padrões ali. E encher na home. Vou voltar na home. Então. Eu vou copiar esse daqui. Na verdade eu vou colocar tudo no container só. E eu consigo copiar tudo se eu quiser. Então. Eu vou escrever aqui. O container vai ser. Componentes. Componentes da tela. Componentes da tela. E aí eu vou colocar. Tudo dentro dele. Tá. Toma cuidado com a ordem aí. Quando vai arrastando. Então eu tô arrastando aqui. Eu nem tô olhando pra tela. Depois eu ajeito ali. Então o espaçamento aqui em segundo. Foto de perfil em primeiro. O que mais? Nova tarefa. Aqui. Espaçamento em segundo. Nova tarefa. Tarefa feita. E agora tá certo, né? Então ficou igualzinho. Eu só organizei tudo. Em um container só. Vou salvar. E aí eu vou clicar nesse container. E vou dar um ctrl c. Eu copiei ele. Vou voltar lá pra minha. Tela de nova tarefa. E vou dar um ctrl v. Ó. Ele já copiou tudo. Eu vou salvar. E aqui eu vou tirar as coisas que eu não quero, né? Então aqui eu só queria alguns padrões. Vou tirar esse fazeres. E vou tirar o tarefas feitas. E vou salvar. Vamos dar uma olhada como é que era a nossa referência. Então tem que ter nome da atividade, tipo, prioridade e um botão. Vamos lá. Aqui, ó. Eu consigo colocar um input, né? Então vai ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pro meio. Vou colocar aqui dentro. Então vai ter... Eu vou escolher aqui o título, né? E aqui vai ser o nome tarefa. Tá? Qual que é o nome da tarefa? Vai ter o nome. Certo? O botão eu vou jogar pra fora do container. Vou jogar pra fora aqui. Vou deixar pra fora do container. Deixa eu renomear esse container também. Componentes da tela. E esse... Esse... Esse componente vou renomear pra inputs. Por quê? Agora eu só vou copiar e colar. Vamos copiar os inputs. Copiei mais um input. Copiei mais um input. Então temos... O nome da tarefa. Aí aqui vai ser... O tipo, né? O tipo. A prioridade. Então é isso. Vai ser nome, tarefa, tipo, prioridade. E aqui, ó. Input. Vai ter o label. Que é o... Eu posso escrever, né? O que que é o... O que que tá dentro desse tipo. Vai ter o valor dele. Que a gente vai ver depois. E vai ter o placeholder text. Que é pra mostrar... O que que vai mostrar se não tiver escrito nada. Então... Aqui eu vou escrever. Escreva... O nome... O nome... Da tarefa. Escreva... Tipo. Aqui vai estar escrito... Categoria... Da tarefa, né? Se é estudos... Se é, por exemplo, academia. Se é compra. Se é supermercado. Deve ter os tipos de... Categoria. E a prioridade... Vou escrever de... 1 a 5. Então, nós temos a nossa... Página. Pra ver como tá ficando. A gente pode ir lá na Home. E vamos colocar agora... Uma nova ação. Nosso botão. Então, aqui no botão. Vou clicar. E vou vir numa lógica, ó. Vou abrir aqui embaixo. Então... Quando alguém... Der um tap. E dar um clique nesse componente. Eu quero que abra uma página. Então, eu vou vir aqui e vou arrastar. Vou colar. Vou unir os dois pontos. Clicar aqui no Open Page. E ele... Você pergunta assim. Qual página que você quer que abra? Aí eu quero que abra a outra página. Clicando nela, ó. Quero que abra a página nova tarefa. Então, sem segredo aqui. Vou salvar. Salvei. Eu posso colocar também na nossa barra de navegação. Aqui em navegação. Vou vir em adicionar item. Clicar aqui, ó. Mudar o ícone, né? Vamos escrever... Plus. Que é mais. E vai ser escrito... Nova tarefa. Nova tarefa. Tá certo. Ele já deixou automático aqui pra gente. Vamos ver como é que tá ficando o nosso app. Então, agora a gente tem na nossa... Barra inicial a Home e a nova tarefa. Se eu clicar... Ele abre aqui... A nossa tarefa. De acordo com os botões, né? Vamos só ajeitar que os espaçamentos estão um pouco estranhos. Vou voltar aqui. Aqui ficou estranho porque eu tirei o label do AppGarver. Então, ele... Esse modelo de input aqui... Na verdade, é melhor deixar com o label. Ao invés do título, vai tá aqui, ó. Nome da tarefa. Daí, eu até posso... Excluir esse daqui, ó. Porque aí vai ficar mais organizado. E mais clean também. Então, o label vai ser... Tipo... Ao invés de ter o título, eu vou deixar... Só nesse formato aqui. Que aí fica mais clean. E aí, prioridade. Vou vir aqui em... Prioridade. E na verdade, eu vou deixar um título... Só pra... Colocar aqui... Abaixo. Vai ser... Criar nova tarefa. Que é o título da página, né? Então, esse título... Vamos ver onde que ele vai ficar. Pronto. Agora fica bem mais clean. Então, vai ficar bem melhor agora. Vamos ver como é que fica. Nova tarefa, ó. Bem mais clean. Então, agora... Colocando ali no... Na parte de label. Ao invés do título. Fica bem melhor. Deixa eu só organizar aqui, né? O meu tree. Então, ficou um pouco desorganizado. Vamos mexer. Eu vou deixar todos os fields... Os inputs fields pra dentro de um só. Porque já que eu não vou ter o título... Como eu tava pensando... Eu vou tirar esses containers. Então, eu vou colocar os inputs aqui dentro. Mas é meio difícil ali entrar. Agora foi. Então, aqui tá os inputs. Aqui tá o botão. Aqui tem o meu título, né? Vou colocar dentro do input também, ó. Só pra ficar organizado. E meu botão eu vou deixar dentro do container principal. Tá? De perfil... De perfil... Espaçamento... Inputs. Deixa eu salvar. No caso, agora... Vamos fazer a última tela. Vou copiar aqui os componentes da tela. Copiar. Voltar aqui. Adicionar a nova página. Agora vai ser detalhes da tarefa. Então, essa tela vai servir pra quando eu clicar numa tarefa, eu quero que abra todas as informações dela. Vou excluir aqui. Excluir. E vou dar um... Control-V. Daqui eu vou fazer as alterações. Detalhes, tarefa, né? Que aí vai ter o nome da tarefa. O tipo e a prioridade. Só que a diferença aqui é que a pessoa vai poder... Quando eu clicar aqui, ela vai editar a tarefa. Então, editar. Ou ela vai... Vamos copiar. Conseguir... Deletar. Escrever deletar. E vamos colocar um vermelhinho, né? Vou voltar aqui nos estilos. Vamos colocar, na verdade, esse daqui, ó. E deixar ele vermelho. Vou vir a editar. Então, as cores, quais vão ser? As cores da borda. Cor do texto vermelho. E aqui, a borda vai ser cor vermelha. Certo? Deixar um pouco mais grossa. E salvar. Então, esse daqui é quando a pessoa clicar. O usuário clica. E abre essa página. Eu vou só melhorar o layout aqui. E deixar o espaçamento um pouco menor. E os botões. Eita. Cor ruim. Deixar 16. O ideal é sempre... Ser um número de 8 em 8. Que é um padrão geralmente utilizado. Bom, agora as telas já estão todas prontas. Vamos agora pensar como é que vai funcionar a parte de back-end e banco de dados. Antes, eu quero passar um pouquinho de teoria. Como é que funciona o back-end. E qual que é a interação de banco. Para a gente adicionar, deletar, editar dados. Vamos aqui para a apresentação? Então, falando um pouquinho sobre banco de dados. Um conceito bem importante dentro dessa parte de banco de dados. São operações CRUD. O que significa CRUD? É basicamente Create, Read, Update e Delete. Então, todo o sistema e softwares e aplicativos. Ele tem que ser capaz de interagir com banco de dados. E essa interação tem que ser pelo menos a CRUD. Que a gente conseguir criar novos dados de CRUD. Conseguir visualizar esses dados criados. Conseguir atualizar. Então, a gente acha esses dados e atualiza eles. E por fim, deletar dados do banco. Então, a gente tem que fazer sempre no sistema, no aplicativo, essas operações CRUD. Seria o básico para a gente começar. É muito importante que esse conceito aí esteja enraizado. Porque operações CRUD a gente vai usar sempre. Para desenvolver aplicativos, sistemas, softwares. Sempre vai ser importante para a gente conseguir elaborar aplicações bem estruturadas. E passando o exemplo para o nosso app, como é que vai funcionar? A parte da Home, ela vai fazer a operação de Read. Então, a gente tem que visualizar os dados. Na parte de criar novas tarefas, vai ser o Create, novos dados no banco. E também vai ter a tela 3, que é a tela de edição e detalhes das tarefas. Que a gente vai conseguir atualizar pelo botão de editar. E deletar pelo botão ali que a gente criou de deletar. Então, agora que a gente tem todas as telas prontas, bora começar a criar nossos apps, as operações CRUD, toda a inteligência por trás e conexão com o banco de dados. Vamos lá? Para criar o nosso app, primeiro a gente vai começar criando o nosso banco. Eu posso vir aqui em Data. Vou clicar e vou vir em Add Data Resource. Então, eu vou criar um banco de dados. O que depois a gente vai ver mais para frente em outras aulas, como a gente faz integração com outros tipos de banco. Por exemplo, o Firebase. Ou também integração com outros backends no code. Por exemplo, o Xeno. Ou também backendless. Ou Airtable. Aqui a gente vai trabalhar com o banco do próprio dispositivo. Que é o mais fácil para a gente começar a iniciar o nosso aprendizado aqui. Então, qual que vai ser o nome do banco? Banco Dados Tarefas Sempre bom não colocar espaços, tá? Coloca um underline ou pode colocar outro nome que você quiser. Vai ser a descrição, vai ser o banco de dados De dados Do app De tarefas O ID O AppGarver já cria de forma automática, tá? Então, toda a tabela, todo... Informação, redígito no banco, ele sempre tem que ter um ID, isso é obrigatório. Então, vai ser um ID do tipo texto, vou deixar assim. Vou criar um novo aqui, que vai ser o nome. Deixar minúsculo mesmo, que é o nome da tarefa, do tipo texto. Posso colocar exemplos aqui. Vai ter também a prioridade. Prioridade da tarefa, né? Que aqui, no caso, vai ser um número. Já que vai ser de 1 a 5. Então, um exemplo é 1. Opa! Aqui vai ter o tipo da tarefa, eu já coloquei. Não, né? O tipo. Aqui é a categoria. Também é texto. Vamos colocar também se ela está feita ou não. Feita não vai ser um texto, vai ser um valor true ou false, que é para a gente ver se foi feita, true. Não foi feita, false. Então, vai ser true ou false. E eu acho que é isso, né? Tipo, propriedade, nome da tarefa, ID. Tudo organizado. Vamos salvar aí o nosso banco. Vou salvar. E agora, a gente vai começar a trabalhar com as variáveis dentro do AppGyver. Então, antes de sair mexendo lá e ficar um pouco perdido, vamos entender o que é variável e o que representa cada variável dentro da ferramenta do AppGyver. Então, começando com o básico, o que são variáveis? A gente pode pensar em variáveis como caixinhas. Então, a gente vai ter caixinhas que a gente consegue atribuir valores a cada caixinha. Esses valores variam, por isso, variáveis. Então, por exemplo, a gente pode ter variáveis do tipo numérico, variáveis do tipo texto. E na variável texto, vamos ter a caixinha que vai ser o nome. Então, o nome agora eu vou atribuir a essa caixinha, o nome Matheus. Depois, se eu quiser, eu posso pegar esse nome Matheus, tirar da caixinha e colocar o nome Bob. Então, a gente trabalha com essas variáveis, a caixinha é sempre a mesma. Mas o que muda é a variável que vai estar dentro da caixinha. Ah, uma variável do tipo número. Então, pode ser um. Depois, a gente vai atribuir cinco. E no AppGyver e também em sistemas, aplicativos, a gente sempre vai trabalhar com variáveis dessa forma. Olha como é simples, são apenas caixinhas. E como é que funcionam as variáveis dentro do AppGyver, que é aquelas que eu já tinha comentado antes, lá no começo da aula? Fiz um desenho aqui bem didático, para ficar claro de uma vez por todas, que isso é um conhecimento que a gente vai se deparar ao longo de todo o treinamento e todo o aprendizado dentro do AppGyver, que são os tipos de variáveis dentro dessa ferramenta. Então, nós temos as variáveis de aplicativo, primeiramente, que são os AppVariables. As variáveis de aplicativo, elas vão contar para todas as telas possíveis. Então, a gente sempre vai conseguir acessá-las independente da tela. Diferentemente das variáveis de página. Então, tem variáveis que elas só vão conseguir, a gente só consegue trabalhar com elas dentro de cada página. Uma página e uma tela. Geralmente, a gente não precisa usar para o app inteiro essas variáveis, então a gente deixa só utilizando para a página. Muito importante que eu vou sempre repetir. Sempre que a gente quiser visualizar dados, conseguir enxergar dados de um banco, a gente vai usar as variáveis de dados, que são os DataVerbals. Então, sempre que eu quiser enxergar algo, visualizar, usa as DataVerbals. A gente sempre tem que criar elas para começar a visualizar nossos dados. E aí, também, o que é um pouco confuso, mas agora vai ficar bem simples, são os parâmetros de página. Para que servem os parâmetros de página? Eu sempre tenho que falar, quando uma página precisa de um novo dado, para ele ser passado da página anterior. Por exemplo, na página Detalhes de Tarefa, que ele vai conseguir editar ou deletar. Quando eu clicar naquela Task, que é estudar no Code, vai ter que abrir os detalhes dessa tarefa. E para abrir os detalhes de forma dinâmica, sempre naquele clicar, abrir, eu preciso de um parâmetro de página. Então, aqui, toda vez que ele clicar, eu vou criar um parâmetro que ele vai ser passado para outra página. Pode ficar um pouco confuso agora, no momento que eu estou explicando, mas depois vai ficar bem claro quando a gente for fazendo, tá? Vamos começar a ir para a prática, que aí, sim, o conhecimento vai ficando mais visual e a gente consegue entender mais como funcionam essas variáveis. Então, lá no AppGyver, vamos começar criando as variáveis de aplicativo e variáveis de dados. Então, a primeira operação que a gente vai fazer vai ser o Create. Vamos criar dados. Então, para isso, eu vou lá em Nova Tarefa, na nossa tela. Temos aqui a nossa tarefa de criar. E aí, eu vou vir em Variáveis. Lembra daqui? Eu tinha falado no comecinho. Deixa eu dar um zoom. Primeiramente, eu tenho que criar uma variável de aplicativo. Por quê? Vão ser as nossas caixinhas que a gente vai atribuir os valores que o usuário colocar, que vai ser a nova task, a nova tarefa, né? Vou vir aqui em App Variables e vou clicar no Mais. Então, essa variável, ela vai ser do tipo objeto. Por que objeto? Um objeto, a gente consegue conectar outras características dentro dele, né? Então, ó, para ficar mais claro, cliquei aqui em Objeto. Ele já cria um ID. Cada objeto tem um ID. E vou adicionar propriedade nesse objeto. Primeiro vai ser o nome da tarefa. Vai ter a prioridade. Prioridade. Vai ter o tipo. E vai ter o feito, né? Para a gente saber se foi feito ou não. Então, isso daqui tem que dar um match com o nosso banco de dados. O nome é texto. Prioridade é número. O tipo é texto. E o feito é true ou false. Vou salvar. Então, nós já temos nossa variável tarefa, que tem outros dados dentro dela, né? Que ela é uma variável objeto. A gente vai atribuir valores a ela, para depois colocar dentro do nosso banco de dados. Daí, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em View. Na minha página, eu vou associar os inputs que o usuário colocar aqui, nessa minha variável objeto. Porque aí, o Apgave vai entender que é esses valores que ele tem que atribuir a minha variável objeto, para inserir no banco de dados. Então, vamos lá. O nome. Faltou aqui, né? Deixa eu colocar nome da tarefa. Nome tarefa. Só para ficar no padrãozinho. Então, qual que é o valor, ó? Para adicionar o valor, eu vou vir aqui em Value, tá? Vou clicar aqui. E ele abre esse pop-up, para falar assim, ó. Qual o valor que você quer adicionar? Você quer adicionar sem nenhum valor? Você quer adicionar um dado, uma variável, uma fórmula, uma propriedade do componente? Fala assim, ó, Apgave. Eu quero adicionar uma variável de aplicativo. Quando eu clico aqui, aparece aqui, ó. App Verbal. Eu vou clicar em App Verbal. E ele mostrou o meu objeto tarefa. Cliquei nele. Fala assim, ó. Um nome. Eu quero que você se associe a um nome. Então, ele coloca aqui, ó. Dois pontos. Que é objeto, tarefa. E aqui a característica desse objeto, né? Nome dentro da tarefa. Só isso. Né? Um valor, exemplo, é Bobinho. E vou salvar. Então, o valor exemplo é só para aparecer. Aparecer aqui. Então, agora já está associado. O tipo. Vou vir aqui em valor. De novo. Dados e variáveis. App Verbal. Tarefa. Já esqueci. Era tipo. Tipo. Então, aqui eu posso colocar de novo, né? Estudos. Eu coloquei o nome da tarefa com o nome do Bobinho. Não fez sentido. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou clicar. Então, qual que vai ser o nome da tarefa? Vamos pensar aqui no exemplo. Se inscrever. É se inscrever. Se inscrever no canal. Então, já se inscrevam aí no canal. No Code Startup. Para acompanhar os próximos vídeos. Está gostando desse conteúdo. Vou deixar aqui. O nome da tarefa é se inscrever no canal. Tipo. Estudos. Para aprender no Code. Na prática. Prioridades. Tem que vir aqui em valor. Dados e variáveis. E App Verbal. Tarefa. Prioridade. Então, isso daqui. De 1 a 5, né? 5. É muito importante. Se inscrever no canal. Vou salvar. Então, agora a gente já criou. Nossa variável de aplicativo. Já associamos. A variável objeto. Aos inputs. Agora a gente tem que criar a lógica, né? Quando ele clicar nesse botão. Eu quero que crie uma tarefa. Dentro do nosso banco de dados. Então, vou clicar aqui no nova tarefa. E vou vir na lógica. Então, quando ele clicar no botão. O que eu quero que aconteça? Eu vou vir aqui para baixo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, não é informação. Não é um view. Eu quero que crie um novo registro. Então, é um create record. Vou conectar. E vou vir aqui, ó. Create record. Clico nele. Vai aparecer aqui, ó. Aonde você quer adicionar? Já está certo. Banco de dados de tarefas. Beleza. E o que você quer adicionar nesse record? Vamos colocar aqui no objeto. Ele identificou que o nosso banco de dados tem o nome, prioridade, tipo e feita, né? Então, o nome. O que vai ser o nome? Se eu clicar aqui para ficar dinâmico. Vai ter essas opções, né? Um texto estático. Uma variável de dados. Uma fórmula. Uma propriedade do componente. Esse output value of another node é o output, a saída de algo que aconteceu no evento anterior. Isso daqui a gente vai usar só mais para frente e não é no caso, né? Porque a gente não tem nenhum, nada acontecendo anterior na nossa lógica. Então, data variables eu vou clicar e vou associar o próprio valor da nossa variável objeto tarefa. Então, o que aconteceu? Ele vai colocar no input, nossa caixinha vai receber a tarefa de se inscrever no canal, né? Que vai ser o novo valor da nossa variável caixinha aqui de nome da tarefa. E agora ele vai pegar esse nome que está na caixinha e vai atribuir ao nosso banco de dados. Então, sem segredo, é a nossa variável de aplicativo nome. Tarefa nome. Prioridade também. Data variables, app variable, tarefa, prioridade. Tipo, feira variable, app variable, tarefa, tipo. E aqui, feita ou não, sempre que a gente cria uma tarefa, a gente pode colocar aqui true ou falso, né? Mas como padrão, se a gente cria essa tarefa, ela não pode estar feita ainda. Então, ela sempre vai entrar como falsa, ela não foi feita. Salvar. Então, agora nas operações crude, a gente já tem o create. Só que se a gente for testar no nosso aplicativo, ele não vai mostrar em lugar nenhum. Então, para a gente conseguir visualizar, vamos fazer a operação de read. Então, aqui em nova tarefa. Vamos lá em home. Então, todos esses dados que a gente colocou aqui antes. Deixa eu fechar aqui. A gente colocou aqui, ó. A gente vai poder excluir esses dois. Porque esse container aqui vai se repetir de acordo com a quantidade de registro do nosso banco de dados. Para conseguirmos ver quais são os dados aqui, a gente vai vir em variáveis. E agora, lembra do que eu falei. Sempre que a gente quer visualizar dados, a gente usa o data verbals. Vamos vir aqui em data verbals. Adicionar data verbals. Então, ele fala, da onde você quer adicionar? Banco de dados, tarefas. E o que que é? Qual que é o tipo? É uma coleção de dados? Sim, é uma coleção de dados. A gente poderia também colocar um dado específico, que a gente vai usar depois, né? Nos detalhes da tarefa, ou um novo dado. Vou colocar aqui, é uma nova coleção. Aqui não precisa colocar nada, ó. A gente poderia já filtrar. E vou tirar esse 1, tá? Para ficar o nome da variável certinha. Banco de dados, tarefas. Salvar. Vou fechar. Vou lá em view. E agora, vou vir aqui no meu container, né? Nesse container aqui 2. E eu quero que ele repita de acordo com a quantidade de tarefas que eu vou ter no meu banco de dados. Então, eu vou vir aqui em repeat with. Para isso que serve esse botãozinho aqui. Vou clicar. E aí, o appgiver te pergunta. Tá, você quer que eu repita como? É com... Sem repetição? É estático? É com uma fórmula? Vou falar assim, ó. Repete de acordo com um dado e uma variável. Qual o dado? Não é do appverbal. Até bloqueia aqui, ó. Não pode. Já coloca as variáveis. A gente poderia usar a parte do sistema aqui do celular também. Mas é de acordo com uma variável de dados. Uma data variable. Banco de dados tarefa. Então, repete de acordo com os registros que você tiver nesse banco de dados. Salvar, ó. Ele já vai duplicar. Porque depois ele vai repetir de acordo com cada registro que eu tiver no meu banco. Então, vai ficar algo dinâmico. E aqui, eu tenho que mudar, né? Porque está estático. Mas eu não quero. Eu quero que seja dinâmico. Vou vir em estudar no code. E o conteúdo, o content, se eu clicar aqui, vai de novo aparecer aquelas opções, né? Isso que é que mostre de acordo com a variável de dados, uma fórmula, um propriedade do componente. No caso, o que a gente vai usar agora é esse, ó. Por quê? Esse daqui significa o quê? É um dado dentro de uma repetição. Que é o que a gente estava repetindo que está na nossa variável de dados. Então, vou vir aqui. DataItemInRepeat. Current, que é o atual, né? CurrentNome. Colocar o nome aqui da tarefa. Um exemplo. Essa aqui é só um exemplo para aparecer, né? Então, é... Curtir o vídeo. Então, já deixa o seu like aí. E aí, aqui vai ser estudos, né? Então, content, mesma coisa. Vai ser um dado dentro do item de repetição. Que vai ser o tipo. Vou colocar aqui o exemplo, estudos. E é só para aparecer dentro do AppGyver, não na tela em si. E a prioridade, mesma coisa. Opa. E aí. Prioridade. Então, agora já está dinâmico. Quando a gente adicionar tarefas, eu quero que mostre aqui. Então, tem que funcionar já. Uma coisa que faltou fazer, variáveis. Toda vez que eu adicionar uma variável de dados, aí eu clicar. Ele tem um padrão, uma lógica padrão para esse tipo de dado. Aqui, no caso, se os dados estivessem na mesma tela, ele ia ficar atualizando. Isso seria bom para a gente. Mas, como está em telas diferentes, eu vou excluir esse delay. O que acontece aqui, só para explicar. Toda vez que a página for montada, ele vai pegar o dado do nosso banco de dados. E aí, ele vai setar esse valor para a nossa variável de dados. Aqui, é caso positivo e caso negativo. Sempre que tiver duas bolinhas, tá? Então, se der certo, ele vai ter um delay de 5 segundos. E se der errado, ele vai ter outro delay de 5 segundos também. Para quê? Para ficar repetindo isso, ele sempre está atualizando a página. Mas, como a gente quer que toda hora que vai trocar de página, vai atualizar, né? A home, a gente não precisa desse delay por enquanto. Eu vou excluir, tá? E vou salvar. Tudo pronto. Agora, a gente já pode testar nosso app para ver como é que vai ficar. Se está funcionando, adicionar e visualizar dados. Na verdade, eu esqueci de algo. Aqui em Data Verbal, que a gente acabou de configurar. Ao invés de página montada, vai ser página em foco. Página montada é toda vez que o AppGyver vai carregar o aplicativo e a primeira vez daquela página. Em relação ao foco, página focada, é quando aquela página é carregada, sempre que mudar de tela. Então, dessa forma aqui fica melhor. E além disso, o que eu queria arrumar, na verdade não arrumar, mas deixar um pouco melhor para o nosso usuário, vou vir aqui na nova tarefa, envio. Quero deixar um pouco melhor aqui para na hora que ele cadastrar a nova tarefa. Quando ele der o tap, eu quero que apareça um aviso para confirmar a inserção daquela tarefa. Então, eu vou vir aqui e vou dar um Confirme, aqui nessa lógica. No Confirme, eu vou vir aqui e vou escrever Criar Tarefa. E aí, Opcional, vai ser Sim. Criar. Vai ser Sim e Cancelar. Então, aqui na lógica, se sim, vem aqui para cima. Se não, não acontece nada, fecha e volta. E quando for criado, o que eu quero que aconteça? Eu quero que volte para Home. Então, eu vou vir aqui, Navigate Back. Porque eu não quero que continue na mesma tela de Criar Tarefa. Eu quero que volte. E pronto. Vou vir aqui em Salvar. Então, aqui tudo certo. Agora, vamos testar no app como é que está ficando. Certo, eu abri meu app aqui e eu vou testar, né? Eu posso clicar aqui em Nova Tarefa ou eu posso clicar no nosso botão Nova Tarefa. Então, está vazio ali ao fazer isso porque a gente não tem nenhum registro no banco de dados. Eu vou vir aqui em Nova Tarefa e vou colocar, vamos lá, comentar, comentar, app de criação. Comenta aí no nosso vídeo qual app que você vai criar depois de aprender esse tutorial. Tipo apps da tarefa. Prioridade. Sim, muito importante. E daí eu vou clicar em Nova Tarefa. E aí vem aquele aviso. Criar Nova Tarefa, se eu clicar em Cancelar, ele volta. Se eu clicar em Sim, ele vai criar tarefa e vai voltar para Home. E olha que legal, ele já criou a nossa tarefa ali e a gente já consegue ver do banco de dados. Vamos criar outra para ver como é que fica? Vamos vir aqui. Comprar. Vamos pensar. Comprar. Um leite. A categoria é supermercado. prioridade, ainda não acabou tem uma prioridade 2 nova tarefa sim já aparece ali então tá super funcional, tá funcionando o nosso create e read do crude do banco de dados, agora vamos prosseguir pra fazer a parte de atualização e deletar as novas tarefas um ajuste que faltou aqui, eu percebi que na hora que eu tava criando, ele não tava apagando na hora de criar uma nova, ele tava sempre carregando a informação da última pra isso, eu vou vir aqui na minha lógica e depois que ele criar a tarefa, eu quero que faça outra ação eu quero que apague a minha caixinha da variável com aqueles valores que estão dentro porque já vai tá no banco de dados então a gente não precisa mais, vamos vir aqui set app variable, então aqui em variáveis, vou colocar aqui no meio ó, deixa eu organizar um pouco melhor primeiro vai confirmar colocar isso aqui pra baixo que tem um pouco de toque, ó dessa forma fica bem organizadinho confirma cria tarefa e aí seta verbal name e volta pra tela de home aqui no set app variable, a gente vai vir no objeto tarefa, ó ele já perguntou qual que é o nome da variável, a gente só tem uma tarefa e qual que é o valor que você quer atribuir? o valor que eu quero atribuir é esse que tá aqui que é vazio então toda vez que, depois que ele cadastrar ele vai zerar o valor do objeto tarefa pra ficar vazio, sem nada só isso e vou salvar antes de testar eu já vou criar a parte do operações CRUD em relação ao update e o delete tá bom? pra isso a gente vai lá na nossa detalhe de tarefa e agora é muito importante a gente lembrar como funciona a nossa variável que é o parâmetro o parâmetro de página tá? só voltar na apresentação pra gente relembrar rapidinho então agora quando eu clicar numa tarefa que tá na nossa home eu quero que abra a página de detalhes da tarefa pra isso a gente vai precisar de um parâmetro de página e a gente vai passar da home pro detalhes tá bom? vamos fazer isso na prática pra você entender como é que funciona em detalhes de tarefa vou vir em variáveis e vou criar um parâmetro de página page parameters vou vir aqui e o parâmetro de página vai se chamar id tarefa tá? ele é texto e é isso o que quer dizer esse id tarefa? quer dizer que agora sempre que eu for trocar de página essa página exige um parâmetro e é o id da tarefa vou fechar aqui e vou lá na home então na home quando eu clicar nesse botão aqui na verdade na nova tarefa quando eu clicar no card em si vou abrir a lógica e eu quero que troque de página open page vou conectar qual página que a gente quer que vá pra detalhes de tarefa já viu que tá certo aqui e ele fala assim tá? mas essa página tem um parâmetro que é o id da tarefa então é obrigatório passar esse parâmetro pra trocar de página qual que vai ser esse parâmetro? vou clicar aqui esse parâmetro poderia ser uma variável de dados uma propriedade de componentes mas ele é o id do meu próprio item repetidor que eu vou estar clicando então dependendo do item que ele clicar ele vai passar um id dinâmico vou colocar aqui então data item repeat current que é o atual id pronto então você vai passar o current id e vou salvar então quando eu clicar aqui vai abrir a página vou voltar lá de detalhes tarefa deixa eu fechar aqui que tá uma bagunça e daí eu quero que carregue os valores dessa tarefa aqui como que a gente vai fazer? lembra que sempre pra visualizar dados a gente usa um dataverbal pra visualizar dados no apgiver então vamos vir aqui em variáveis criar um novo dataverbal e vou adicionar aqui banco de dados tarefa só que a diferença agora é que vai ser um single data record tá? e o id então já sabemos que vai ser o próprio id do parâmetro de página então vamos vir aqui em dataverbal page parameter id tarefa e vai ser repassado lá da home e aqui ó o nome da variável vai ser tarefa banco de dados single só pra mostrar aqui é uma única tarefa tá? single record vou colocar aqui podem colocar o nome que quiserem ficou muito grande né vou tirar aqui então ó tarefa single record e vou salvar vamos voltar lá agora eu vou atribuir cada input aqui os meus valores do meu single record do meu variável específico do meu único registro então o valor vim aqui vai ser uma variável de dados dataverbal single record o nome da tarefa que vai ser o nome né então é seguir no code startup que é só um exemplo mas já aproveita pra seguir é tipo vamos vir aqui dataverbal dataverbal tarefa o tipo vai tá aqui também então o tipo é estudos estudos e a prioridade também o valor dataverbal vamos colocar aqui prioridade 1 não né prioridade 5 alta prioridade e vamos salvar então toda vez que eu clicar na tarefa falar na home eu quero que abra essa página e quando ela abrir ela já vai vir carregado as informações da tarefa pra que se eu quiser eu posso deletar ou editar pra editar tarefa vou vir aqui ó editar tarefa vamos ver a lógica então toda vez que eu clicar nesse botão vamos lá embaixo ó data agora eu quero fazer um update record update record é pra atualizar uma tarefa colocar pra cá e vou ligar aqui ó liguei e aí eu quero um aviso também né pra gente sempre saber se se deu tudo certo e ó vamos colocar pra baixo vai só pra ficar no padrãozinho legal então confirmar atualizar tarefa e daí vai ter o o sim e o cancelar e aqui em update ele fala assim qual o dado que você quer atualizar aqui na origem é um banco de dados tarefas tá certo o id nós já temos né o id o id vai estar lá no nosso dataverbal que agora a gente carregou ele e agora ele pergunta quais vão ser os novos valores os valores é os que estão aqui né eu vou vir aqui ó o nome vai ser no meu dataverbal que é single record o novo nome prioridade também dataverbal dataverbal prioridade salvar tipo dataverbal tipo tipo e é isso salvar quando salvar eu também quero que volte pra página atual certo mais alguma coisa quero que dê um aviso vamos lá peguei isso esse alerta alert vim aqui ó tá ficando grande nossa lógica hein e nesse alerta eu vou avisar que deu tudo certo ó alerta vou vir aqui tarefa atualizada com sucesso salvar e aí ele volta pra home e aí pra deletar deixa eu baixar aqui pra deletar vai ser parecido vamos vir aqui ó puxar quando ele der o tap quando ele encostar eu vou vir agora no delete record deletar registro vim aqui ó deletar registro de novo tem que ter um aviso né cadê o aviso confirmação vou colocar aqui se confirmar que sim vai deletar e aí vai ter um alerta que foi deletado e aí vai voltar pra home vamos configurar agora aqui que a gente já fez a lógica então deletar inputs opcionais vai ser sim remover remover tarefa cancelar aqui no delete a gente vai pegar origem banco de dados tarefa o id vai ser o próprio id que a gente já vem trabalhando que é o id da data verbal da tarefa single record id então ele vai deletar esse id e aí o alerta vai ser tarefa removida e vai navegar de volta então tudo certinho vamos salvar abri meu app aqui e vamos testar primeiro agora se eu criar nova tarefa ó ele já vem zerado tá ele não vai ficar colando a tarefa que tinha sido colocada antes que a gente já arrumou isso agora vamos tentar editar vou aqui comprar leite vou escrever outra comida comprar eita comprar hambur eita tá vendo que ele tá atualizando sempre pra leite isso tá acontecendo porque a gente esqueceu aqui no nosso nossas variáveis ele tá usando aquele delay e atualizando toda hora vou apagar esse delay e vou salvar então deixa eu carregar meu app vamos vir aqui de novo e tentar atualizar comentar comentar app então deixa nos comentários qual app que você vai construir depois dessa aula e qual que é a dúvida que você tem a gente vai responder todas as dúvidas e vou atualizar aqui prioridade 5 editar tarefa vai aparecer atualizar tarefa sim tarefa atualizada com sucesso então agora tem que mudar só pra comentar app ó já atualizou dentro da nossa lista de tarefas então nosso app aqui tá ficando completíssimo vamos agora apagar alguma tarefa ah não precisa mais de leite vamos deletar ela posso clicar em deletar sim remover tarefa ou cancelar vou remover tarefa removida ó já sumiu aqui nos nossos afazeres então as últimas coisas que eu quero fazer agora pra finalizar esse treinamento é deixar aqui os afazeres em ordem de prioridade então mostrar primeiro os 5 tarefas de prioridade maior mostrar primeiro e embaixo né que a gente não mexeu ainda pode ver que tá estático não tá dinâmico eu quero que toda vez que eu dê o check aqui nesse botão de check ele pergunte se a tarefa foi realizada eu vou falar que sim e ela vai pra baixo e suma da parte de cima vamos finalizar essa parte certo aqui na home eu vou fechar aqui a lógica vou colocar aqui pra baixo fechar ela e aí eu vou vir aqui em cima né no meu container que tá se repetindo e aqui em repetindo repeat with eu vou voltar e vou em fórmula então ele tá se repetindo de acordo com isso ó com o meu data que é o banco de dados tarefa agora eu quero colocar uma fórmula aqui essa fórmula pra gente conseguir ordenar chama sorte e se a gente escrever aqui ó sorte vai ser esse aqui ó sorte by key sempre que você for colocar uma fórmula no pigaio vai aparecer a explicação aqui bem parecido com o excel então sorte a lista of objects by a key é esse mesmo então depois a gente pode ver aqui certinho o que ela faz né qual que é a lista pra gente fazer essa ordenação a lista é a nossa próprio banco de dados vou vir aqui lista banco de dados tarefas tá o que a gente tava repetindo e eu quero que aqui em key ele ordene de acordo com a prioridade tá aqui a gente pode colocar entre aspas pra ele entender que é uma coluna do nosso banco de dados e também vai ser descendente já que a gente quer que ordene do maior pro menor descendente então revisando essa fórmula vai reordenar pra mostrar primeiro os de maior prioridade pegando o nosso banco de dados de tarefas vai olhar pra coluna prioridade e vai ordenar de forma descendente eu vou salvar aqui e em container em propriedades avançadas tem esse visible o que eu quero que faça eu quero que mostre apenas se a tarefa não foi feita então vou clicar aqui em visible vou vir em fórmula vou clicar aqui na fórmula então o que a gente quer validar se a coluna vamos aqui current currently repeated data itens então aqui vai mostrar a informação específica daquele item no grupo de repetição então repeated current temos aqui feita lembra que a gente criou essa coluna pra isso então feita pode clicar duas vezes aí eu vou colocar igual igual um igual nesse meio de programação é pra você atribuir valores como funcionam essas variáveis agora a gente quer validar se um é igual ao outro então se aquela conteúdo vai ser igual a true e não é true é false quer dizer que não foi feita ainda a tarefa então só vai mostrar nessa linha as tarefas que tiverem a coluna feita igual a false quer dizer que elas não foram feitas ainda vou salvar e aí embaixo embaixo vou vir aqui vou deletar vou refazer na verdade vou copiar esse daqui porque é a mesma lógica deixa eu tirar esse daqui de baixo vamos vir aqui em container 5 eu copiei vou jogar lá pra baixo no scroll então eu joguei lá pra baixo mas a diferença é que a fórmula em propriedades avançadas agora ao invés de mostrar false vai mostrar só as tarefas feitas true salvar e agora falta vamos mudar aqui não precisa ter esses ícones pode ter na verdade só um ícone de check um ícone de joinha pra falar que a tarefa foi feita aqui vai ter ícone de joinha então depois que você curtir o vídeo vai dar o check aqui no ícone de joinha e aqui em cima vamos colocar ações pra esses dois ícones então pro check vamos vir aqui quando a pessoa der o tap quando ela clicar no check eu quero setar uma nova variável set app variable e é variável objeto tarefa a gente já viu isso e o object aqui eu quero que só mude o feito então se ele clicar vai dar true feito e aí o resto todo o restante opa vai ter que ser vai continuar igual tá igual do item repetidor deixa igual se deixar vazio ele vai apagar current nome prioridade é o que já tá lá prioridade certo e o tipo é o que já está lá o tipo é o tipo então continua igual só muda o feito pra falar que foi pra true vamos salvar e também vou dar uma confirmação né ó tarefa realizada então vou salvar aqui e aí a tarefa vai ir pro feito igual a true e vai ir pra baixo beleza e aí tem um listinho também né que a gente tinha colocado um listinho acho que eu vou tirar por enquanto eu vou deixar só pra ele apagar a tarefa quando ele entrar no detalhes da tarefa tá pra não ficar um botão aqui muito apertado eu vou vir aqui em salvar e aqui a gente vai ter que atualizar nossa variável de dados né porque lembra que a gente tirou o delay vamos colocar de volta porque assim toda vez que a gente fala que a tarefa foi feita e do true pro false quer dizer do false pro true a página tem que atualizar sempre pra atualizar aqui o que tá acontecendo né então aqui vai atualizar daquela forma que tava vamos voltar aqui dar um delay de 500 acho que 500 milissegundos vamos ver se fica bom qualquer coisa a gente muda depois então acho que tá tudo certo vamos testar se eu errei alguma coisa a gente vai ver agora então já sumiu né vamos criar uma nova tarefa aqui ó nova tarefa é banho no bob dá um banho no bob que tá complicado tipo pet prioridade 4 criar nova tarefa criar tarefa sim vou criar mais uma também aqui só pra gente povoar é estudar estudar inglês então o tipo da tarefa é estudos estudos prioridade vai ser 3 posso deixar um pouco mais pra frente né sim então aqui temos as nossas tarefas criadas já se eu quiser dar o check nela vou apertar no botão e falar tarefa realizada confirmar então ele vai atualizar a página né a cada 5 segundos uns 500 segundos não foi vamos ver e aqui não funcionou né na verdade eu errei de propósito era uma pegadinha brincadeira vamos pensar aqui deixa eu voltar pro appgyver então aqui tá tudo certo meu container de cima então aqui tudo certo acho que eu já sei o que eu fiz de errado ó tá aqui não tem nada a ver com a variável de app a gente só quer atualizar um registro né que é o que a gente tava fazendo antes a gente não precisa setar uma nova variável de app a gente tá falando de registro então eu confundi realmente foi um erro vou tirar aqui e vou atualizar então o que a gente quer é fazer um update record update record voltar e o que a gente quer atualizar né vamos lá banco de dados tarefas o id é da tarefa do do grupo repetidor tá do current que é o atual id beleza e agora os novos valores aí sim a gente não tá falando agora de de variáveis estamos falando de registros então nome vai ser de novo do grupo repetidor current nome prioridade 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 e tipo vai ser tipo efeito agora sim né agora eu posso vir aqui nesse static true false vai ser true então agora sim é pra ele atualizar então vamos ver se vai aqui no erro mas acontece vamos testar aqui então banho bob levei o bob pra tomar banho vou clicar no check confirmar agora sim agora foi pra baixo já estudei muito inglês hoje confirmar ah garoto agora tá indo pra baixo funcionando o nosso app cara então olha isso nosso app tá completinho com home com nova tarefa a gente consegue criar uma nova tarefa consegue falar que a tarefa foi feita ou não conseguimos também deletar a tarefa se a gente quiser remover a tarefa então agora sim nosso app tá completo e a gente finaliza a criação do nosso app por aqui finalizamos agora esse treinamento espero que você tenha gostado foi tudo muito completo a gente viu toda a parte ali de design parte de operações crude tenta trazer bastante a teoria pra gente ter uma base pra conseguir evoluir no appgyver eu espero que esse treinamento tenha sido útil pra você e tenha ajudado na sua jornada aí de começar a aprender a criar aplicativos no code se você gostou ou também se não gostou também deixa seu feedback pra gente tá sempre melhorando deixa seu like se possível e segue a gente pra apoiar mais conteúdos aqui no canal se você tiver interesse nós também temos o treinamento pago ele vai ensinar passo a passo como crescer nessa jornada appgyver então não só como criar aplicativos assim mais básicos mas também como trabalhar com APIs com banco de dados com back-end conectar por exemplo no Zeno conectar em outros back-ends também como por exemplo o Firebase e nesse treinamento eu tô ensinando passo a passo como fazer isso se você tiver interesse em elevar o seu nível de appgyver e criar aplicativos aí muito robustos você vai poder vender vai poder trabalhar com ele e assim entrar nesse mundo do NoCode universo do NoCode não quero te agradecer obrigado por acompanhar até aqui até a próxima tchau